O assunto agora é a economia. O Brasil registrou recorde na arrecadação federal em maio. O resultado é o maior para o mês dos últimos 27 anos. Todos os impostos e contribuições federais pagos em maio ultrapassaram 142 bilhões de reais. Uma alta real de quase 70% em relação a maio do ano passado. É o melhor resultado em 27 anos. E desde fevereiro, vem ocorrendo recordes. A arrecadação confirma o momento extraordinariamente favorável da economia brasileira. Como ela está voltando com vigor, como ela voltou vigorosamente. De janeiro a maio, o total arrecadado chegou a quase 745 bilhões de reais. Cresceu mais de 20% em relação ao mesmo período de 2020. Segundo o governo, a alta no pagamento de impostos vem sendo impulsionada por diversos setores da economia. Como comércio exterior, empresas financeiras, comércio atacadista e indústria metalúrgica. Um dos destaques é o comércio pela internet, que deu um salto nos últimos dois anos. Apresenta um crescimento de quase 40% em relação a 2020 e 34,9% em relação a 2019. Confirmada a tendência de crescimento na arrecadação para os próximos meses, o ministro Guedes já pensa nos próximos passos. Redução de imposto para a empresa, desoneração de uma massa de 15, 16 milhões de brasileiros assalariados de baixa renda.